use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon uma questão aqui é do Alexandre Joel, qual a sua opinião sobre essa geração que tem que estar sempre motivada tem que fazer o que gosta que acha que é capaz de tudo isso não acaba criando um monte de gente frustrada? e Arthur, parabéns por elevar o nível da podosfera e fugir do óbvio obrigado a frustração é quando você tem uma expectativa muito alta e o resultado não é do nível da expectativa e aí lógico, nesse contexto que você colocou a pergunta eu concordo sempre motivado tem um problema na motivação tem um puta problema na motivação porque as pessoas, você tem que estar motivado e aí você depende de um estado emocional para agir e nada a ver motivação é bom? motivação é importante? motivação é bem vinda? lógico que é motivação é uma coisa que você tem todos os dias? lógico que não quem é que gosta de acordar 4 da manhã para ir correr ou para treinar ou para sei lá o que motivado? ninguém, cara é conversa furada você dormiu duas horas você fala mas mesmo assim eu estou motivado isso não dura muito tempo porque biologicamente é improvável mas tem uma coisa que tem que ser está na frente da motivação é a força de vontade e força de vontade não depende da motivação força de vontade é simplesmente uma atribuição que você tem na sua cabeça de uma coisa que você disse que você ia fazer e você faz então as pessoas elas se a motivação vier cara que incrível fantástico uma pessoa motivada porra vale por duas o cara está ultra motivado mas e quando ele não está motivado ele não faz e tem muitas pessoas que esperam estar motivadas para começar a agir e não é assim você age que a motivação vem você começa que a motivação chega você age que o sentido aparece você começa a caminhar que faz que faz aquela aquela explosão na sua cabeça então motivação é muito bem vinda mas se ela não vier não tem problema porque a gente precisa de força de vontade e a força de vontade ela é finita ela acaba ela tem nome chama ego de pléxion e o ego de pléxion é como se fosse um tanque de combustível então no começo do teu dia como é que está a tua força de vontade alta no final do teu dia como é que está a tua força de vontade baixa duas pesquisas sobre força de vontade a primeira sobre traição e a segunda sobre júris no é juízes dando sentença de se se condena ou não condena está no poder do hábito está no poder do hábito joga o fim estou ligado maravilhoso os homens traem as mulheres traem a noite ou de dia prioritariamente a noite a noite porque eles tem menos capacidade de falar não imagina acordei sete da manhã vou dar uma traidinha na minha mulher não rola a força de vontade está intacta a força de vontade fala não que isso meu casamento está legal vou superar isso aqui não é possível você está doido não a gente pode batalhar um beijo está difícil a vida mas a gente continua aí passa o dia teve problema mulher mandou uma mensagem ou o cara mandou uma mensagem teve alguma dificuldade alguma diversidade brigou no trabalho comeu mal glicose está baixa está puto da vida chega a noite recebeu um whatsapp e fala quer saber vou para um boteco fui no boteco bebi um negócio não sei o que meu senso crítico acabou meu lado de avaliação acabou quer saber foi porque a força de vontade ela foi minando durante o dia então galera quer deixar boas decisões para o seu dia deixa por onde você tem muita energia força de vontade acaba glicose no sangue diminui força de vontade cansaço diminui força de vontade percepção subjetiva de esforço diminui força de vontade ambientes complexos prejudicam a força de vontade e o estudo dessa pesquisa de Israel mostra que à medida que os juízes iam chegando perto da hora do almoço e sentiam fome eles davam mais não e depois da hora do almoço eles aumentavam drasticamente tipo 67% eu não sei exatamente o termo mas é aprovavam assim é você está liberado absorviam isso absorviam essa é a palavra porque os caras olhavam porque tem uma relação direta com glicose circulante ou seja o quanto você está alimentado se você está alimentado você tende a tomar decisões melhores se você está com fome você tende a dizer mais não e prejudicar por exemplo as suas decisões então a força de vontade é uma ferramenta muito poderosa e ela acaba então decisões melhores com força de vontade melhor com força de vontade no topo eu por isso que por exemplo eu corri hoje 15km na esteira são 7h40 imagina eu falo pô tô acabando aqui com o Arthur vou pra casa vou bater 15km sim não vou velho não vou não vou pode ser que eu corra uns 6 mas os 15 não vou amanhã eu tenho duas horas de pedal ele vai ser de manhã cara ele vai ser a tarde porque eu quero a chance não duas horas de pedal não sei o que a minha força de vontade vai tá menor vou tá mais cansado vou ter mais mais coisas então resolve coisas que são mais desafiadoras e que existe mais energia logo no começo e não dependa da motivação não dependa faz mesmo sem a motivação cara faz sem a motivação não dependa da motivação pra nada se ela vier top e ela geralmente vem depois que você começa outros avisos pra você quiser interagir aqui na live hoje tem o link que tá fixado no chat pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br pode mandar as mensagens através das sparks que são as moedas lá da plataforma você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv o link também tá na descrição os assinantes da sacocheio.tv tem acesso ao grupo do telegram então lá no telegram você pode mandar mensagens pra gente aqui a gente vai ler sempre o telegram primeiro a gente vai ler